Vem o Cristo ao meu coração Pois Ele está perto das mãos Preciso do Teu auxílio Para viver, viver na vida Ilumina minha alma Para fazer a Tua volta de ser puro Diante de Ti Sempre avante O caminho do bem O Vem da Vosso Ave Já vai por nós Segurador Senhor 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 Amém. 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 Amém.